A Pagão deixa sem luz Havana em várias províncias de Cuba. Segundo a imprensa espanhola que cita fonte da empresa estatal de eletricidade cubana, o incidente terá acontecido devido a uma avaria numa linha de alta tensão no centro da ilha. Uma cubana explica que estava a comprar um gelado quando as luzes se apagaram e ficaram sem energia. Outro explica que estava a celebrar o seu aniversário e que terá que continuar a festa em casa. As causas que levaram à avaria numa linha de alta tensão são ainda desconhecidas. À margem desta falha de energia ficaram as unidades hoteleiras que têm geradores próprios. Ainda que cortes no serviço elétrico sejam frequentes em toda a ilha, poucas vezes aconteceu um que assumisse esta dimensão, o último terá ocorrido em 2006. Ainda que cortes no serviço elétrico sejam frequentes em casa.